Oi galera, tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo, o vídeo de hoje, gente, é bem caseiro, é pra dividir com vocês algumas comprinhas que eu fiz por aqui, inclusive comprinhas de farmácia que acabaram de chegar. E assim, eu tô só pela misericórdia divina, tem um motivo que vocês vão descobrir a seguir, tá? Bom, vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz, eu sou apaixonada em pedir farmácia pelo iFood, porque não preciso sair de casa, tá ali no aplicativo, pediu, chegou rápido, se bem que hoje demorou, porque eu pedi era 3 da tarde, chegou agora, às 5, era entrega de andada. Gente, tá muito calor, né? Eu não aguento sair de casa, eu fico mole o dia inteiro, sem condições. Então assim, eu fiz o pedido do iFood por um motivo, por quê? Vou explicar pra vocês. Eu retoquei o meu Botox ontem, tá? Pra quem não sabe, já tenho, acho que é a segunda vez que eu retoco o meu Botox. Esse aqui é o meu cabelo liso, liso, natural, só que não, seco naturalmente, depois do Botox. Eu uso, ai, baixa meu braço aqui. Eu uso aquele Botox da Prohal, um branco com a escrita verde, sabe? Eu uso aqui, vocês sempre me perguntam. E o meu cabelo desbotou de um tanto, olha isso aqui, gente. Tá muito desbotado e aí eu preciso tonalizar pra ele voltar pra uma cor, pra uma cor, porque aqui basicamente tá sem cor nenhuma. E ficou meio que manchado, enfim, então eu preciso tonalizar. Gente, eu tô suando real. Meu Deus do céu, liguei o ar-condicionado, mas até resfriar o quarto, eu já acabei esse vídeo. Se vocês escutarem um barulho de fundo, o André tá tomando banho, tá escutando a música dele, é o momento dele, assim como eu tenho o meu. Não vou pedir pra ele desligar, inclusive se ele estiver cantando também, relevem. É isso. Se eu não fizer o vídeo agora, se eu não gravar desse jeito, ficaremos sem vídeo no canal. Então, é o meu melhor hoje, tá, gente? De domingão, vídeo quase que em tempo real aqui pra vocês e eu ainda vou tonalizar meu cabelo. Por isso que eu pedi, por isso que eu fiz as minhas comprinhas na farmácia, porque eu vou tonalizar meu cabelo. Então, o real motivo de ter comprado foi pra pedir o tonalizante que eu vou usar hoje. Mas, enfim, aí já comprei outras coisas, tá? Então, vamos lá. O tonalizante que eu vou usar, gente, é um que eu tô morrendo de medo do meu cabelo ficar verde. Mas, como o meu cabelo tá escuro, na base 5, porque eu tava usando a 5U da L'Oreal, acho que vai dar bom. Que é esse aqui, ó. Eu peguei esse daqui, o 617, o Jade Assinzentado. E, gente, eu vi muitos relatos no YouTube de pessoas que eram loiras ou que tinham morano iluminado, enfim, uma cor mais clara. E o cabelo ficou verde. Então, assim, tô com um pouquinho de medo, mas eu vou fazer mesmo assim, né? Coragem. É um tonalizante, não tem amônia, né? Sai em 32 lavagens, pelo menos é a promessa da caixinha. E ele tem muito verde, então tem que tomar cuidado. Eu vou misturar com creme também, pra tentar amenizar um pouquinho. Eu teria que usar com uma água oxigenada, acho que de 10 ou 20 volumes. A que vem aqui, eu acho que é de 30. Deixa eu abrir. E não é o correto. Como é só pra analisar, teria que ser de 10 ou de 20. De 10 eu não tenho aqui em casa. De 20 eu tenho. Pode ser que eu troque. Ah, não, ó. É de 25. 25 volumes. Acho que será essa mesmo, gente. Enfim, não sei. 25 pra 20 também. Vou misturar com creme, eu vou bolhar meu cabelo antes. Então, acho que vai dar certo. Torçam e rezem por mim. Eu tava até pensando em gravar esse processo, pra mostrar pra vocês o antes e o depois. O antes no K6, já estão vendo. Mas pra gravar também o depois. Só que aí vai demorar muito pra eu poder postar esse vídeo. Eu quero postar esse vídeo hoje no domingo. Então, pode ser que eu libere um vídeo à parte, só utilizando essa tinta aqui. Porque eu tentei procurar aqui no YouTube, gente. Olha que meu cabelo tá grudando. Eu tentei procurar aqui no YouTube e não tem muitas pessoas utilizando essa tinta. Então, eu acho que eu vou gravar. E fica aqui pra vocês também, tá? Bom, aí aproveitei pra pedir mais algumas coisas que eu estava precisando. Uma delas, gente, foi sabonete. Eu vi esse sabonete aqui. Eu gosto dessa marca. Eu já testei alguns produtos, mas quando eu vi esse sabonete aqui, eu fiquei curiosa. Que é o da Biore. Aí eu peguei esse sabonete aqui, ó. Que no caso, vocês não vão entender nada, né? Mas lá no aplicativo, tava escrito que era um sabonete hidratante. É Biore skincare facial, sabonete de limpeza facial hidratante. O meu rosto, ele tende a ficar um pouco mais ressecado quando eu utilizo produtos de limpeza profunda. Que, tipo, ressecam muito. Então, eu meio que intercalo. E agora eu preciso de um sabonete hidratante. Porque o que eu tava usando, que era, eu acho que o da Cera V. Ele acabou. Já tem um tempo, inclusive. E eu não comprei outro. Eu tô usando de vitamina C do Boticário. Que eu sinto que não resseca. Ele limpa bem. Só que eu quero um mais hidratante ainda. Então, eu comprei esse aqui pra testar. Gente, ele foi... A tinta foi R$32, tá? Essa tinta é um pouquinho carinha. Na verdade, é um tonalizante. O sabonete foi R$45 ou R$49. Então, eu achei um preço bem bom. E ele tem... Deixa eu ver se eu falo aqui. 130 gramas, ó. Ele é grandinho. Então, eu acho que vai render bastante. Enfim, comprei, vou testar. E aí, depois, se vocês quiserem, eu trago, né? Eu falo dele em algum vídeo. Pra pele também, eu comprei... Ui, quase que caiu. Eu recomprei, na verdade. Porque esse daqui é um produto que sempre tem aqui em casa. Que é o hidratante da Nivea. Gente, eu sou apaixonada. No cheiro dos produtos da Nivea. Apaixonada. Apenas, tá? Eu gosto bastante. É um hidratante que hidrata muito. Que perfuma a pele. Que deixa aquele cheiro confortável que eu gosto. Então, eu comprei. Esse daqui foi 13 reais. Baratíssimo, gente. E é pra ter em casa mesmo. Porque o que eu tinha aqui, ele acabou, infelizmente. E até agora, eu não tinha comprado o outro. Bom, outra coisa que eu comprei pra repor. Porque aqui, sempre que acaba, eu compro de novo. É esse gilete aqui da Vênus. Eu só uso esse. Gente, eu já tentei o da Bic. Eu já mostrei aqui no vídeo de comprinhas de farmácia passado. Gente, não deu certo pra mim. Nossa, empelotou toda a minha pele. Ele me deixou com alergia. Doeu, ardeu. Não sei porquê. O único que dá certo é esse daqui. Ou sensitivo, ou esse daqui tropical. Também dá certo. Então, comprei. É caro, gente. É uma Bica. 35 reais. Eu acho que eu paguei. Em três, né? Então, dá quase aí 10, 12 reais. Acho que foi 35, alguma coisa. 12 reais por gilete. Porque vem em três. Mas é o único que dá certo pra mim. E é um negócio descartável, né? Que você usa ali duas, no máximo três. Não sei quantas vezes vocês usam, gente. Eu acho que aqui eu uso umas duas, três vezes. E depois já descarto. Enfim, é caro. Mas tem que ter. Porque é o único que dá certo com a minha pele. Aí, comprei também. Ah, isso aqui. Eu tava querendo testar. Já faz um bom tempo. Que é um living, na verdade. Da L'Oreal também. E ele tava muito baratinho. Acho que ele tava de 19 reais. E na internet, eu acho que vocês acham mais barato. Porque, se eu não me engano, eu já vi no Mercado Livre por 13. 12, 13 reais. Então, assim. A gente sabe que é um pouquinho caro. Mas muita gente fala desse living. Que ele é maravilhoso. É pequenininho, gente. Bem pequeno. Então, enfim. Mas eu acho que deve render bastante, né? E aí, eu comprei pra testar. Porque eu nunca testei, tá? Eu já tive o... Como fala? O creme pra pentear. Dessa linha. Mas o living... Que na minha cabeça... É quase a mesma coisa. Mas eu sei que não é, tá? Mas o living eu nunca comprei. Que é esse daqui, ó. O Euceve Reparação Total 5. Eu peguei ele por 19 reais. Como eu já falei pra vocês. Mas na internet, vocês encontram mais barato. E esse daqui é o Cicatri Renove. Diz que tem complexo reparador com micro queratina. Não precisa enxaguar, obviamente. Porque é um living, né? Aqui tá falando que tem nova fórmula. Ah, aqui. Tem as promessas aqui. Eu vou ler pra vocês. 10 benefícios para um tratamento completo. Gente, esse cabelo tá me incomodando de um tanto. Que vocês não têm noção. Porque ele tá sujo. Eu preciso urgente lavar e tonalizar. Que essa cor também tá me incomodando. Vamos lá. Pros benefícios. Reparação instantânea. Selagem das pontas. Mais brilho. Maciez profunda. Toque deslizante. Desembarasse imediato. 10 vezes menos quebra. Anti-freeze. Anti-umidade. E tem proteção térmica. Maravilhoso. Deixa eu ver se fala alguma coisa. Deve ser a proteção térmica de 230 graus, né? Olha isso aqui, gente. Poder reparador intenso. Recupera danos causados por até mil passadas de escovas e cem chapinhas. É tudo que eu tô precisando hoje. Porque como eu retoquei o meu Botox ontem. Então, assim, foram várias passadas de chapinha. E eu comprei uma chapinha nova. Comprei. Eu vou gravar vídeo pra vocês de comprinhas da Black Friday. Comprei uma chapinha nova pra fazer esses procedimentos progressiva. Botox progressiva não, porque faz muito tempo que eu não faço. Mas o Botox que eu tô fazendo em casa. Foi bem boa. Mas, assim, esquenta demais. Então, é só pra esse tipo de procedimento mesmo. Senão, meu cabelo vai pro beleléu. E eu vou gravar vídeo de comprinhas pra vocês, tá? Pra liberar. Talvez essa semana. Talvez na próxima. Não sei ainda como será a agenda do canal dos próximos dias, tá? Mas fiquem ligadas, tá? Fiquem ligadas. Então, eu comprei esse daqui. R$19,00. Ele tem 50ml. Nossa, aqui tá monico. Pequenininho. Mas eu vou testar aí contra vocês. Inclusive, vou testar hoje. Logo após lavar os meus cabelos. Da tonalização que eu vou fazer. E o último produto. O último produto. Nossa, gente. Sacolinha vazia. Último produto que eu comprei. L'Oreal. Também de L'Oreal. Ah, vocês já viram, né? Que esse daqui é bem famosinho. É uma água micelar e alurônico. Eu tenho alguns tônicos aqui em casa que eu utilizo. Eu tenho aquele da SkinCeuticals. Que é um tônico pra quem tem pele oleosa. Pra quem sofre com acne. Ele até previne os cravinhos. E eu uso. Só que eu sinto também aquele negócio de ressecar a pele. É um tônico um pouquinho mais agressivo. Eu preciso de algo pra hidratar. Que às vezes eu sinto necessidade. Às vezes eu sinto que a minha pele tá repuxando. Que todas as minhas linhas, quando eu passo maquiagem base. Elas marcam. Por quê? Porque a pele não tá hidratada do tanto que tinha que tá. Então, eu tô investindo em produtos hidratantes. E aí, eu comprei esse daqui pra usar depois do banho. Na hora que eu acordo. Tipo, como se fosse um hidratante mesmo. Não utilizar como algodão. Porque eu já ouvi pessoas falando que o algodão também agride, de certa forma, a pele. Porque tem um atrito ali e tudo mais. E gera lixo, enfim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar como se fosse um hidratante mesmo. Vou colocar um pouquinho na mão. E vou espalhar no rosto. Dar leves batidinhas. Aqui diz que limpa, demaquila, purifica, reequilibra, tonifica, suaviza e preenche a pele com hidratação. Que é tudo que eu estou precisando. Então, assim. Vou usar dessa forma como se fosse um hidratante. Diz que tem ácido hialurônico puro. Sensação não oleosa. Sem resíduos. E é isso. Remove 96% das impurezas. Eu já vi muita gente falando muito bem desse produto aqui. Nunca, nunca na vida. Esse daqui é novo. Tá? Esse daqui é novo. Isso aqui é novo. Esse da Biore também é novo. Então, assim. Vou testar vários produtinhos novos. E conto pra vocês. Nossa, deixa eu tirar de frente da câmera, né, gente? E é isso. Agora, bora testar esta belezinha aqui. Talvez... Olha o André passando desodorante. Talvez teremos vídeo essa semana testando esta tinta. Então, se vocês tiverem curiosidade. Se vocês ficarem curiosas aí. De, nossa, meu Deus, como ficou o resultado. Me sigam no Instagram, porque eu vou aparecer por lá com certeza. Teremos uma fotinha. E eu vou gravar também, eu acho. Se tudo der certo. O passo a passo da aplicação. Até porque eu vou aplicar de uma maneira diferente, né? Eu vou diluir em creme. Eu vou fazer como se fosse uma tonalização mesmo. Vou molhar meu cabelo. Porque, assim, ele tá desbotado. Mas ele tá com leves nuances. O que tá me incomodando mesmo é aqui na frente. Meu cabelo tá oleoso, tá? Mas aqui na frente, ó. Parece que ele tá desbotado mais. E aí eu tô com medo de tá muito inchado. De ter alguma mancha que eu não esteja vendo. Então, assim. É por isso, tá? Mas eu acho que vai dar tudo certo. Torçam por mim. É isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, tipo, muito caseiro. Como se estivessem aqui no meu quarto mesmo. E eu compartilhando com vocês o que eu comprei de novo na farmácia. Trocando figurinhas. E é isso, gente. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.